Hermelindo Semedo, um homem de 30 anos, residente na localidade da Serra Malagueta, está desaparecido há uma semana. O pai do jovem, grande que já comunicou às autoridades policiais, mas pede a colaboração de todos para trazer o seu filho para casa. Jovem Hermelindo Tavares Semedo, de 30 anos, conhecido por Timbers na localidade de Serra Malagueta, está desaparecido há uma semana. O pai, Arlindo Gomes Semedo, afirma que o mesmo saiu de casa para mais um dia de trabalho no município de Torafal de Santiago, desde segunda-feira, dia 20. E não mais voltou e nem deu qualquer informação à família até hoje. Então, ele é catiga de Tiga Terrafal, é catiga de Tiga na Cimei, então Cimei espera terça-feira que entra. Quarta-feira, Cimei bem atcham. Bem de ouve sexta-feira ali na minha, é que eu saio. A minha quarta-feira, eu saio de trabalho, para hoje não saio da Tiga. Kelton Tavares, primo do Timber, garante que não é hábito este comportamento, porque o mesmo não dormia fora de casa sem avisar. E no momento da aflição, a família pede solidariedade das pessoas para não divulgar informações falsas, porque têm recebido algumas pistas, mas que se revelaram infrutíferas, diz o pai, Arlindo Cimedo, que também confirmou que já relatou o sucedido para as autoridades policiais. E na internet, que se conhece, eles sabem mais estaria desaparecendo. Pes pega, pes pire apoio da polícia. A polícia lhe pica o jantipro, eles dão volta, na outra volta, na outra contra a coisa, se está bem, eles falam. Noutas fotos falam, mas tem problema, eles estão olhando hoje. Os familiares alegam também que a mãe do jovem está desesperada, mal consegue comer, mas que, por outro lado, estão a fazer as buscas pelo jovem com confiança de que ele está com vida. E importante lembrar que o professor de matemática Domingos Duarte, da escola Cotelo Gomes, no município de São Miguel, continua desaparecido. Desde o dia 25 de janeiro do ano passado. E, curiosamente, foi também numa segunda-feira.